O Homem Nuda Reunião Eu tenho a habilidade de conseguir fazer 4, 5 coisas ao mesmo tempo Ele comeu achando que ele não ia poder ficar aqui se não comer Que você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda o que? Olá todo mundo, adivinha quem está aqui comigo hoje? Vou dar uma dica, olha, olha Ele é escritor, é ator, iluminador, produtor musical, multi-instrumentista Tem diversos projetos e vou dar mais uma dica Ele, Felipe Simons Vai rodando Olá seres humanos Sejam muito bem-vindos aqui ao The Falas Meet É o canal do The Falas Esse que lê Falas é o The Falas Valeu Felipe, vamos começar então Com você compartilhando um pouquinho da sua experiência Dentro do Canta Comigo Tim Como é que foi essa história toda? Cara, é uma loucura, né? Porque quando o Canta Comigo Tim Chegou há 4 anos atrás ou 3 anos atrás? 3, né? 2018? É, 3 anos atrás Fui uma das primeiras pessoas a serem chamadas Olha Para jurado A minha amiga Paola, amiga de escola Me chamou E o legal é que eu ajudei a escolher alguns Indiquei alguns jurados que estão lá Só que aí chegou uma semana antes da gravação Me cortaram do rolê Mas como, como? Mas aí passou 2019 Que eu estava muito corrido de show E em 2020 Jesus falou assim Esse menino vai cantar comigo E aí eu fui cantar com Jesus E daí para frente Já conhecemos a história Bom Compartilhe agora um pouquinho da sua carreira De escritor De músico Fala um pouquinho sobre Seus projetos Os planos Deixa esse espaço aí Para você dissertar sobre si mesmo Eu faço muita coisa, né? E fiz bastante coisa já Mas se a gente for Eu acho que fazer uma Equalização das coisas Mais importantes Eu tenho um projeto Que é o maior projeto independente De rock para crianças do mundo Que é o projeto Rock for Kids Que a gente está desde 2016 Levando rock and roll para a criançada, né? Começamos com o Kids for Kids lá atrás No teatrinho em 300 lugares Passamos para o teatro de 700 lugares Passamos para o teatro alfa de 1300 lugares Daqui a pouco tocando no estágio do Corinthians Fazendo todos os shoppings do Brasil Hoje são mais de 27 bandas Que estão sem tocar Enquanto a gente não consegue trabalhar Está bem difícil, né? Eu tenho seis livros lançados também Já todos estão na Amazon Menos do lado sombrio do sítio Que está chegando aí em breve Com uma nova edição, né? São livros também bem abrangentes Bem diferentes Um dos outros Pseudo e Satirias Estão em poemas, contos e crônicas Linha 3 e linha 4 Amarela São thrillers do suspense Lado sombrio do sítio É um terror E os outros dois São mais contos, assim Do que livros em si, né? E eu tenho um trabalho Que o Discover Brasil Fazer em 11 anos também A gente já fez o Kids Symphony A única banda do mundo A ter feito o show com orquestra Mais de uma vez, né? O Kids só fez uma vez A gente já fez seis vezes Todas com o Sold Out O que é uma loucura E eu canto o David Bowie também Na Super Heroes David Bowie Tribute Cara, é uma cacetada de projeto Ia demorar umas 40 e 10 horas Pra conseguir falar de tudo Mas em suma é isso Além dos comerciais ruins Que se você procurar Você vai achar vários comerciais ruins comigo Fiquei com muita raiva Assistam Desde o Card System Até a Tele Tele Telecena Que eu vou ganhar E você que está assistindo aí Segue agora O Felipe Simons No Instagram Arroba Felipe Simons E também no canal No Youtube direto Seu do canal Já cai direto no canal Do Felipe Simons E lá tem entrevista Com o The Falas Hein? Ó, ó, ó Que chique Vamos agora Pra parte mais divertida Os jogos musicais Yeah Vou falar uma palavra Você canta a primeira música Que vier na sua mente Claro Que tenha um trecho Que contenha aquela palavra Beleza? Depois você faz o mesmo Pra mim Então vamos lá Passar É, vai passar Nessa avenida O soma popular Yeah Tem também aquela Quem te ver passar assim Nossa É verdade Los Hermaninhos Maravilha Então tá bom Sua vez agora Escolhe uma palavra pra mim Água Olha, olha, olha Olha, água mineral O que? Água mineral Vai ficar legal Vai ficar Vai ficar Vai ficar Cara, é muito difícil Essa música Que ela fala lá Do mangueiral Do mangueiral Você vai ficar legal E tem também aquela Terra Planeta Água Terra Inglês então? Nossa Tem bastante Você facilitou Minha vida Obrigado Então tá bom Outra palavra pra você Agora eu não vou pegar leve Jovem Que você é jovem ainda Jovem ainda Jovem ainda O que? Amanhã Velo será Velo será Velo será Ao menos que o coração Que o coração sustente A juventude E nunca morrerá Tem uma bem velha Não sei se você conhece É uma assim Jovem Bicho revoltado Nossa Mamãe roubou Suas revistas De sacanagem Vamos pro próximo jogo Porque é mais divertido ainda Hora da roleta musical Deixa eu chamar a Vera Pra ela participar com a gente Verinha Olha Ela veio de xuxinha Arlequina Olha aí Arlequina ruiva Duas roletas Uma contém nome de músicas A outra Estilos musicais Vamos ver a salada mix Que nós vamos fazer aqui Primeira música O que que foi? O rock do Ronald Rock do Ronald Homenagem ao nosso amigo Robson Moura Que foi o compositor Dessa boa É Vamos ver o estilo musical Red metal Rê metal Um, dois, três, quatro Vão na mão De aconselhar Eu vou te ensinar Como é que é O rock do Ronald Está boa O rock do Ronald O rock do Ronald Do Ronald vai te jogar Yeah 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 Muito bem, pode guardar a guitarra para mim Agora vamos para a próxima música Vamos ver o que que vai dar aqui Nossa Essa é a surpresa Então vamos lá O que que deu? O que que deu? Leve Ai meu Deus Vai ser bom Um, dois, três, quatro Moro Num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza Fevereiro Fevereiro Nem carnaval Eu tenho um busco e um violão Sou flamengo Sou flamengo nada Sou flamengo nada Bom demais Eita Ah, essa é difícil, cara Parabéns a você Essa é muito complicada, cara Eu não sei se eu lembro a letra Essa letra é difícil, hein Complicado Vamos ver o estilo musical Mas que que deu? Hard rock Hard rock Um, dois, três, quatro Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida É pique, é pique É hora, é hora Parabéns a você Agora é hora de um acorde Uma música A Verinha vai tocá-la no piano Um acorde E você canta a primeira música Que vier à sua mente Vai lá, Verinha Pode tocar Mais um acorde Ele tá afiado Mais um Linda Só você me vacina Aí Obrigado, Verinha Pela sua participação Foi demais Estela aqui conosco Beijo 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 a elequina E manda um beijo pra Arara Que tá atrás de você Ou é um tucano É um tucano Manda sim É um tucano Um beijo pra vocês aí Tucanos Beijo, Verinha Beijo Muito bem Agora vamos para a última parte Perguntas inesperadas Trabalhar, estudar e playar Consegue fazer de tudo um pouco? Fernando, tudo bem? Aqui é do programa Jovem Trabalhador Fernando, o programa Jovem Trabalhador Tá oferecendo oportunidades Para jovens de 11 a 18 anos Que queiram estudar e trabalhar ao mesmo tempo Você tem quantos anos, Fernando? Fernando quer trabalhar não É estudar Fernando é jogador Cara, consigo sim Eu não paro de estudar nem um minuto Eu gosto muito de estudar Então sempre estou estudando alguma coisa diferente Trabalho, tomei bastante Playo com o trabalho E curto os filhos ainda Que é o trabalho mais difícil De todos Com certeza Diga uma coisa absurda que você já fez Ô seu f*** Como é que você quer fechar o fundo Você aí em cima Teve uma época da minha vida Que eu estudava Na escola E eu levava meu violão E a gente não tinha muito dinheiro E eu sempre colocava um bis Dentro do buraco do violão E muitas vezes Eu não conseguia tirar o bis de lá Então meu violão acabou estragando Cheio de chocolate Uma vez que derreteu todo nele Ou seja Fica a prova De que você não deve roubar chocolate Eles estragam seus instrumentos Não dá liga Não dá liga Qual a coisa mais engenhosa Que você se lembra de ter feito Olha o que eu achei aqui no Monsclaro Bate o dinheiro Bota a moeda Olha lá 24 horas Brincadeira Olha aí É só aqui mesmo Não existe aí outro lugar Olha só rapaz Tu vem e bota aqui a pinga 24 horas Filma aqui Olha lá Não olha o negócio desse macho Olha macho E aqui é cigarro Cigarro Tem 25 aí não Cigarro não tem não É porque eu vou pegar Eu vou ver se eu troco E é brincadeira Eu vou pegar a de 25 pra filmar Eita Só aqui mesmo Engenhosa É Cara Eu vi uma experiência no Bikman Que você colocava um saleiro E no saleiro você colocava um palito de dente No outro palito de dente E equilibrava dois garfos E eu fiquei anos tentando fazer isso E consegui todos os anos seguidos Eu não tenho como negar que é idiota Mas é maravilhoso ter feito isso E o mundo de Bikman Só ensinava coisas maravilhosas Era muito bom Sabe a expressão Quem não tem cão caça com gato Conte-nos uma experiência dessa Qual você já tenha passado Cara Eu lembro que eu fui fazer um comercial com Fazer um teste de um comercial com o Falcão Né E quando eu vi que o comercial era com o Falcão Eu falei Mano eu quero participar de um comercial Porque o Falcão é o Falcão né E era pra tocar as músicas com ele e tudo mais E na edição E tava lá no negócio Você precisa tocar saxofone Aí Você toca saxofone Eu falei É óbvio que eu toco saxofone Ah então tá bom Amanhã no teste você vê E aí eu fiz Uma aula de saxofone E Não precisava tocar saxofone no final Era só mentir Ou seja Eu Enrolei as pessoas No bom sentido E deu certo Porque cara Eu não tinha saxofone Não tinha nada E Eu casei com gato literalmente Porque eu Eu passei Se eu soubesse que o teste Era uma pessoa Gordinha Idiota Eu automaticamente Já iria passar Mas eu não sabia que era isso Eu achei que era uma pessoa séria Então eu fui mó sério E quanto mais sério eu sou Mais idiota eu sou E aí eu casei com gato Por conta disso Que idiota é o extremo Ainda bem que não era pra tocar John Coltrane Nossa Começa Começa com Kernel's Whisper Por favor Qual a coisa mais nojenta Que você já viu Uma vez A minha casa era bem bagunçada E a gente Tinha um menino Que veio aqui pela primeira vez A gente vai fazer uma iniciação Pra você E aí a gente colocou lá Pão Né Presunto Mortadela Aí colocamos Maionese Quebramos dois ovos Dentro dele E a gente deu pro menino E a gente deu pro menino Mas não era pra ele comer de verdade Ele comeu Poxa Gente tinha detergente lá dentro Não tinha terra Ele comeu achando que Ele não ia poder ficar aqui Se não comesse Olha o nível de escrotice Que as pessoas chegam Na primeira mordida A gente falou Não para Já deu Tá bom Ai meu Deus Foi horrível Quer dizer que você era um cara bonzinho Né Não Eu sacaneei Mas eu sacaneei até a página dois Só depois eu travei a sacanagem Então vamos lá Qual a sua principal habilidade sinestésica? Vai Vai Chegou Chegou Cuidado hein Uou Eu acho que a minha maior habilidade É de fazer o que os gatos melhores fazem Também com bola de novelo Que é de enrolar Eu tenho essa habilidade incrível De enrolar E eu utilizo muito a sinestesia nela Também Eu acho que pra escrever mesmo Eu escrevo Eu tenho a habilidade de conseguir fazer Quatro, cinco coisas ao mesmo tempo Então de vez em quando eu tô escrevendo Assistindo uma série E jogando Cavaleiro de Zodiac ao mesmo tempo E costumo fazer isso bastante A pessoa acha que eu tô meio louco Mas eu consigo dividir A minha cabeça em Senão eu ia tocar baixo e cantar né Porque Você tem que dividir a cabeça em duas né Guedili Não é? De doido Imagina vocês que tocam o piano Meu Deus Né O Guedili ainda tocando baixo, piano, cantando Nossa É baixo, piano, cantando E mantém o pé no pedal lá Pra manter o piano tocando né Você costuma pedir delivery de comida? Eu não pedi antigamente Pedir, tá tirando pizza né E aí veio a pandemia A gente meio que acostumou De vez em quando A realmente pedir né Quando tinha dinheiro No começo da pandemia Hoje em dia a gente Tá pedindo delivery de dinheiro Então caso você receba Uma mensagem no seu WhatsApp Com eu pedindo dinheiro É verdade Não é golpe Ninguém roubou meu celular Eu tô precisando Pode mandar Vamos conversar no meu Pix Me chama no Pix É isso aí O dinheiro tá acabando pra todo mundo Tá, tá, tá embaçado Você se considera uma pessoa atrapalhada? Eu tô precisando Já fui mais já Eu acho Hoje em dia eu acho que não Acho que não Acho que não mais Eu tenho uma mania De ver quando descer Com quatro, cinco copos na mão E derrubar um ou dois Mas já Antigamente eu era bem mais Hoje em dia eu não sou tanto não Eu bato baixo na cabeça De algumas pessoas Que eu toco sem querer Mas Aí é por conta da minha roupa Que é meio Assim né Gigante É O tamanho da botinha Eu também sou um problema Essa mão aqui De vez em quando Ela se movimenta sozinha Então Quando eu tô com um copo Ela dá uns espasmos Mas Tem uma inabilidade Ela É Mas é meio raro Isso aí A última pergunta Agora E é a única Que contém uma palavra De baixo calão Para alguns E de alto escalão Para outros Ótimo Já praticou Esquibunda Esquibunda É óbvio Que já É maravilhoso Só que Era um esquibunda Diferente Porque eu sou da Zona Leste E a gente tinha um grande morro Aqui Onde colocávamos Pedaços de papelão E fazíamos o maravilhoso Esquibunda Nesse grande morro Até que um amigo meu Quebrou o braço E depois a gente começou A usar ele Para fazer o esquibunda Mentira A gente não usou ele Quantos morros Já desci Nossa Demais Era muito legal Já mais Abaixo de Céu É Já fiz muito também Mas a corrida do queijo Eu não tenho coragem não Nem a do ovo na boca Porque se eu derrubar o ovo Eu vou ficar muito amassado Verdade Rapaz Estamos aí Você me prefere em pé Ou deitado Eu sou safadão Ah Se puder deitado Acho que fica melhor Pode descer Pode descer Tá bom Eu só quero andar Sem chuva Teste Pra ver Como é que tá O som Ah então Tá bom Um ícone aqui no meio O homem O homem É ué O monte de cena Que beleza Sejam muito bem vindos Ao The Falas Cana Pera confundi Eu ia confundir já Então vai lá de novo Passaram ou passaram? Não É porque Mas você não cantou a música Que eu queria ouvir Que era da Sheila Mello Que chama Água Ah é um clássico Um primor horrível Então pode cantar pra nós? Eu não sei Porque eu não ouço Eu fico só vendo o clipe E não consigo pensar em mais nada Porque eu olho aquele clipe E falo Meu Deus Que horrível isso Tipo What? Mais ou menos isso mesmo Faz a carinha Pode falar palavrão Foi mal Pode Mas eu falei Caraca Pokémon Arlequina Xuxa não Parabéns a você Nessa data querida Trabalhar Vamos esperar o Felipe voltar Oi Vamos lá Voltando Uma coisa absurda Nossa Isso é meio um choro da criança Eu batirho aquela criança Que tá ali fora Né cara Se a criança parar de chorar Senão vai ficar esse Esse eco triste Não tem problema Nossa Mas tá chorando Será que é o Zig? Não Não É a menina aí na frente Deixa eu fechar a porta direito Ainda tá lá A menina que Fica chamando o Raul Pra brincar O Raul foi dormir Ela gosta do Raul Essa gosta dele Né Então tá bom Aqui o meu roteiro Agora a hora de revelar O meu roteiro Essa você vai ter que pensar Um pouquinho pra responder Enquanto o bebê chora Aí ó Vamos com o choro Vamos com o choro Sabe a expressão Quem não tem cão Deixa eu voltar de novo É isso aí meu amigo Felipe Chegamos ao fim Esperamos nos vermos em breve Desejo muito sucesso Aí pro seu novo livro Pras novas empreitadas Em breve teremos mais Canta Comigo Aguarde Duas temporadas Né? Duas temporadas Se Deus quiser Valeu meu amigo Um forte abraço E nos vemos em breve Obrigado te falas Obrigado verinha Um beijo pra todos os humanos E principalmente Pro Tucano Que tá ali no canto O Tucano Eu fiquei apaixonado Por ele Não é um ornitorrínico Mas é um Tucano Já tá de volta a mão Valeu então Demorou Valeu Obrigadão Um beijo pra todos os humanos Um beijo pra todos os humanos Obrigado Obrigado